A Câmara Municipal de Terezina aprovou no dia de hoje os projetos de divisão da Saad Sudeste e Sul e a criação de três órgãos fiscalizadores que terão um papel fundamental nas licitações da Prefeitura de Terezina. Na ocasião, o líder rural e suplente de vereador Moreirão do Povão acompanhou a votação e demonstrou muita satisfação em ver que com a divisão da Saad Sudeste toda a região ganhará mais obras estruturantes. O presidente da Câmara dos Vereadores, Enzo Samuel, saudou Moreirão do Povão pela sua bravura e coragem de lutar pelas comunidades rurais da Grande Terezina. Moreirão do Povão, esse representa a zona rural, merece a sua confiança, o seu apoio. Moreirão, um grande abraço. Eu que lhe agradeço você por acreditar que a zona rural tem líder de verdade e que você também tem feito muito pela zona rural quando você participa de uma aprovação como hoje que garante aí muita obra para a zona rural. A sua palavra é de fiscalização. Foi o que você disse? Com certeza. Vamos acompanhar. O que nós esperamos é que esta reforma que hoje foi aprovada ela traga realmente um retorno efetivo para a população terezinense. Garantindo mais investimento, mais infraestrutura, garantindo que o nosso povo possa ter qualidade de vida. Muito bem, é o nosso companheiro presidente da Câmara, uma zona rural com Moreirão do Povão. Moreirão do Povão, esse é cheio. Assim segue forte o líder Moreirão do Povão plantando e colhendo qualidade.